Música E esse ano, o que é que o bloco Lá Vem Elas vem trazendo? Porque as mulheres também vão se vestir de homens pra brincar na folia, fala pra gente É o aliado da gente, os homens vão sair no bloco na frente e as mulheres também vão sair no bloco em trás É o nosso aliado, a gente vai sair com o Léo Santana e elas vão sair com o Geram Santana Vai todo mundo brincar na brincareta E a fantasia de vocês esse ano? A gente vai sair de Santinha, esse ano, 2017, a gente vai sair de Santinha E qual recado você dá pra galera que tá em casa assistindo e que ainda não comprou a fantasia? Compre logo porque já vai acabar, o bloco Lá Vem Elas é o único bloco que esgota a fantasia Me dê papai!